E a reinauguração do Canecão está prevista para 2026, mas até lá uma praça na área externa vai dar um gostinho do que está por vir. Um único palco e tantas emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Por quatro décadas, o Canecão foi um dos principais endereços da cultura brasileira e recebeu os maiores artistas do país. Depois de sair de cena em 2010, após anos de disputas judiciais, a Casa de Shows no Rio de Janeiro já tem data para uma nova estreia. Primeiro trimestre de 2026. A irreconhecível esquina que um dia teve filas imensas guarda poucas lembranças de quando a movimentação era outra. E a gente vê isso aqui hoje largado. Para quem passa aqui hoje, a geração de hoje, não sabe quem foi o Canecão. As obras devem começar no mês que vem, para que ainda este ano o público volte a frequentar o Canecão. É que pelo menos até a abertura oficial, uma praça na área externa vai movimentar o espaço com atrações e um gostinho do que está por vir. Maquetes e informações do projeto, orçado em 170 milhões de reais, vão ser disponibilizadas. E a ideia é também receber novos artistas para pequenas apresentações. O consórcio que venceu a licitação assumiu a concessão da Casa de Shows por 30 anos. Como o terreno é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em contrapartida, um centro acadêmico e um refeitório também vão ser construídos. O empreendimento é assinado por João Niemeyer, sobrinho de Oscar Niemeyer. Só a sala principal vai ter mais de 3 mil metros quadrados e capacidade para receber 6 mil pessoas. Como nos preparativos para um grande espetáculo, para quem viveu o auge do antigo Canecão, a expectativa agora se mistura à preocupação. Mas o caos que vai ser instalado aqui em termos de trânsito e segurança também, que acho que é uma preocupação que todo mundo tem.